E aí galera, bem-vindos a mais um Vale a Pena, já trouxe pra vocês aqui o Marvel United da Caixa Básica com o time dos Vingadores, já é um grande sucesso, mas hoje eu vou trazer pra vocês a segunda Caixa Básica do Marvel United, agora com os X-Men. Quais são os vilões, quais são os heróis, quais são os novos desafios que essa grande Caixa traz pra gente. Vamos nessa? Marvel United X-Men não é uma expansão, é uma segunda Caixa Básica que traz tudo o que você precisa para começar a jogar com os heróis e vilões do universo dos X-Men. Os X-Men surgiram em 1963, ou seja, já completando agora 60 anos, e é sobre um grupo de jovens heróis desajustados e rejeitados pela sociedade simplesmente por serem diferentes. Ou seja, o tema nunca esteve tão atual como hoje em dia. É isso que vem fascinando gerações com toda essa quantidade absurda, multicultural, de heróis que os X-Men representam. Você consegue perceber as nuances de cada herói, até porque agora existem alguns heróis que têm as suas cartas iniciais, especiais. Por exemplo, o mais famoso de todos, o Wolverine, ele tem já uma carta inicial que você começa com ela, que é o fator de cura. Ou seja, faz todo sentido você começar já com ela na mesa. Se você baixar ela, dali pra frente você vai ter sempre mais facilidade pra comprar novas cartas, ou seja, você vai estar sempre se regenerando. A Místia, por exemplo, é uma metamorfa. Então ela já tem uma carta de metamorfose na sua mão logo no início da partida, que ela pode se disfarçar e transferir os danos causados a ela pra um vilão. Ou seja, ela se infiltra quando ela é uma heroína. Mas tem isso também nos X-Men. Nem tudo é preto do branco, nem tudo é muito claro. E isso tá representado também na caixa, porque você tem os heróis, tá? E você tem também os anti-heróis, que são aqui nessa caixa a Mística e o Magneto. Você vem com o deck pra jogá-los como herói, com o deck pra jogá-los também como vilão. Isso dá uma interação fantástica, porque traz muita rejogabilidade e novas dinâmicas cada vez que você traz um herói pra mesa. Essa segunda caixa básica traz tudo o que você precisa para começar a jogar. E futuramente, novas expansões poderão ser misturadas tanto com essa caixa como a outra caixa original dos Vingadores. Ou seja, você pode começar daqui, ou você pode começar do outro, da outra caixa, ou você pode até misturar os dois. Mas essa nova caixa traz duas novidades. A primeira delas é o modo solo, pra você jogar como o professor Xavier, onde ele controla até três heróis, misturando os baralhos e controlando mentalmente todos eles na mesa, que funciona muito bem, realmente, pra um jogador. Você conhecendo a dinâmica do jogo é bem interessante. Você não precisa jogar com vários heróis, controlando dois ou três heróis sozinho. E a segunda novidade também é a implementação de um quinto jogador que pode jogar como um supervilão. Ou seja, ele vai controlar o vilão da mesa. Ele recebe cartas de supervilão que vão trazer certos gatilhos pra ele poder ativar alguns poderes muito poderosos durante a partida. Em contrapartida, os heróis também recebem algumas cartas de super-heróis pra tentar contrabalancear esses ataques. É uma forma bem interessante de trazer um quinto jogador pra mesa, caso você, por exemplo, seja aquele cara que não curta tanto jogos cooperativos. E você prefere, então, atuar um contra todos na mesa. Funciona também muito legal. E você pode, inclusive, trazer já outros vilões da outra caixa básica pra jogar também nesse modo de supervilão. A rejogabilidade também continua incrível. Na segunda caixa você tem dois vilões clássicos, que são o Fanático e o Dentes de Sabre, e mais dois heróis barra vilões, que são os anti-heróis Magneto e Mística. Cada um realmente joga de forma completamente diferente. O Dentes de Sabre, por exemplo, ele marca um dos heróis como sendo o seu alvo. Ele vai caçá-lo durante toda a aventura. Isso é extremamente temático, principalmente se você colocar o Wolverine, o arco inimigo do Dentes de Sabre, na mesa. Já o Fanático, simplesmente ele é imparável. Ele atropela todos os heróis, causando dano em todos eles, e ele não para de rodar no tabuleiro. E cada vez que ele faz isso, ele ativa novas cartas do seu grande plano, acelerando demais a partida. É um desafio realmente de resistência contra o Fanático. A Mística, ela tá caçando o senador Kelly, que recebe um toque que a gente tem que proteger durante toda a partida. A gente tem que levar ele com a gente e levar dano em vez dele, para proteger, no caso ele morra, a Mística vence. E o Magneto, ele traz inclusive um novo desafio aqui, que é o cérebro. A gente substitui uma das cartas ali de resgate de civis pelo uso do cérebro, que é uma nova forma de você interagir, tentar desligá-lo para poder tirar os poderes do Magneto. E ele vai fazendo isso, na verdade ele vai transformando todos os civis, vai recrutando novos seguidores. Então ele transforma todos os civis em vilões. E se em algum momento não tiver nenhum civil na mesa, Magneto vence. Ou seja, são três formas completamente diferentes de se jogar, e sem falar da mistura dos heróis. Porque cada herói, além de ser super temático, vai interagir diferente, até na ordem que ele estiver jogando na mesa. Mas apesar de trazer várias novidades, a caixa básica continua sendo plug and play. Ou seja, é um jogo fácil de você trazer para a mesa, o setup é muito rápido, cada jogador, ok, vou pegar simplesmente um deck, embaralhar, comprar três cartas e começar a jogar. Não tem muita dificuldade, você entende a movimentação no tabuleiro, a iconografia é muito fácil de utilizar. Uma novidade é que agora, nessa caixa, cada um dos heróis tem, não três, mas quatro cartas com poderes especiais. Até porque, acho que tematicamente faz mais sentido, né? Os X-Men, eles são realmente muito poderosos. E acho que dá uma sensação também mais dinâmica de conflito o tempo inteiro. E assim como na primeira caixa básica dos Vingadores, aqui você também pode personalizar os desafios, ou seja, a dificuldade do jogo, retirando a quantidade específica de coringas do seu baralho. Além de deixar o jogo mais difícil, você também deixa o jogo mais temático, porque você não vai poder copiar o poder de um outro herói. Ou seja, cada deck fica realmente muito mais personalizado. Acho que a segunda caixa básica com os X-Men vai agradar demais os novos fãs que acompanharam os desenhos do X-Men Evolution e também a saga no cinema, do Wolverine e de todos os heróis. Mas ele também vai agradar os jogadores mais antigos, mais experientes, porque ele traz certas camadas de desafio renovadas. E ele combina muito bem com a caixa básica. Você pode, inclusive, misturar os dois, tá? E quem sabe, futuramente, com novas regras, trazer até alguns desafios de time versus time. Olha só, de repente, uma história de algumas expansões que vão ser lançadas por aí. Mas já imaginou trazer os Vingadores contra os X-Men? Replicando, então, uma das histórias mais clássicas aí da Marvel. Bom, fica a dica. Eu acho que é um jogo, como eu falei, que ele é um plug and play. Ele é fácil de trazer pra mesa, ele é super dinâmico e ele tem aquele fator, vamos de novo, cada vez que ele é jogado. Eu nunca vi as pessoas abrirem uma caixa, jogar apenas uma partida, guardar e ir embora. Se você vence, você, opa, vamos pro próximo vilão. E se você não vence, peraí, vamos de novo, porque agora eu sei o que eu fiz de errado, vou tentar vencê-lo. Agora vai. Ele tem essa sensação de que ele é muito dinâmico, muito rápido e, realmente, nunca me canso de jogar. E se você curtiu esse vídeo, conheça mais sobre essa segunda caixa básica do Marvel United X-Men, aqui em todas as redes sociais da Galápagos. Dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal e fala pra mim aqui nos comentários qual o seu X-Men favorito. Vou te dar uma dica, o meu está já nessa primeira caixa. Não deixe de conhecer também o nosso podcast, Papo de Borde, que já tem, inclusive, episódio falando sobre os X-Men. Está aqui também em nossas redes sociais. Eu sou o Jack, vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.